Não basta só botar um casaquinho. Veja a seguir dicas simples para você se adaptar à estação mais fria do ano de forma mais saudável. Com os dias frios e secos do inverno, são comuns as mudanças nos hábitos diários. Alguns destes costumes podem colocar a saúde em risco, então é importante estar de olho no sistema imunológico. Alimentos ricos em vitamina C, vitamina D, zinco, magnésio, selênio, todos esses nutrientes são fundamentais para manter uma imunidade em dia. É importante estar atento à alimentação, já que no inverno muitas pessoas acabam comendo muito mais. Atenção aos pratos muito calóricos. Eles são mais apetitosos, mas não a melhor opção para o nosso corpo. Aumenta um pouco a necessidade basal de energia para manter nosso corpo aquecido, mas essa necessidade é muito pequena. E está embutido na nossa sociedade que no inverno a gente pode comer mais, por conta dessas calorias que nosso corpo necessita para aumentar essa temperatura. Mas na verdade é muito pouca caloria a mais que você precisa, em torno de 5 a 10% do seu basal. Normalmente as academias costumam ficar lotadas no período mais quente do ano. Se exercitar não é uma tarefa fácil, principalmente nesta época mais fria. Mas existem alguns motivos para não desanimar da rotina de exercícios. As pessoas costumam infartar mais no inverno, porque o nosso coração no inverno tem que trabalhar muito mais para bombear o sangue por todo o nosso corpo. O exercício físico aumenta a nossa produção de leucócitos e granulócitos, ou seja, ajudam a melhorar o nosso sistema imunológico. Para quem não quer sair de casa, a dica é fazer exercícios fáceis que vão ajudar a manter a saúde em dia. Agachamento, sentar e levantar do sofá ou sentar e levantar da cadeira, que são exercícios práticos de serem feitos, que não vão ter um risco da pessoa se machucar fazendo exercício sozinho. Abdominal remador, outro exercício fácil para fazer em casa. O afundo, que são exercícios práticos, fáceis e seguros. No inverno é muito comum surgirem doenças respiratórias, mas outros problemas que podem surgir neste período mais frio do ano são os problemas relacionados à pele. Sua pele fica mais fragilizada e mais ressecada. E aí coça, pode dar dermatite. O primeiro passo, então, é evitar sabonete. Evitar mesmo, no inverno, quem tem pele seca, passar sabonete na axila, na região genital, embaixo da mama, pescoço, que é um pouquinho oleoso, pé, o resto do corpo, tipo as pernas, o abdômen, os braços, evitar sabonete. O que cair do que você usou aqui em cima, já caiu, já limpou. É de extrema importância manter o uso do protetor solar em sua rotina diária, mesmo na estação mais fria do ano, pois ainda há alta incidência de raios solares. O protetor tem que ser aquele protetor sequinho, anti-oleosidade, que não vai também ajudar a obstruir os poros e causar mais ainda acne. O protetor tem que ser aquele protetor sequinho, anti-oleosidade, que não vai também ajudar a obstruir os poros e causar mais friais.